Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Para todos! Gente, é Natal, dia 24 de dezembro. O site Araguaia Notícia está a 58 quilômetros de Barra do Gaças. Nós estamos no assentamento Vilmar Pérez de Farias. Por aqui moram em torno de 38 famílias. E mais as famílias do Passa 20 estão recebendo aquelas cestas do governo do estado de Mato Grosso através do governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes. Do programa Ser Família. Vem comigo para mostrar para quem acompanha o site Araguaia Notícia as cestas que estão sendo entregues. As famílias atendidas aqui no Vilmar Pérez, neste primeiro assentamento e também lá no Passa 20. São famílias acompanhadas pelo MLT, que é o movimento que apoia as pessoas que precisam realmente de assentamento através do presidente João Batista. Quem está acompanhando esse evento aqui é o vereador de Barra do Gaças, Jaime Rodrigues, o Benier Marcos, que representa o governo do estado na região de Barra do Gaças e mostra para quem está em casa acompanhando o site Araguaia Notícia os nossos trabalhadores rurais, aqueles que estão em pequenas propriedades, mas fazendo também algo importante para a nossa cidade, produzindo tomate, aquela alface, o frango, o queijo, também trazendo dividendos para a nossa região. As cestas estão aqui, que vão ser entregues, tanto aqui no assentamento Vilmar Pérez, como também no Passa 20. João, o que é um trabalho que o MLT conseguiu junto ao governo do estado, esse apoio às famílias neste Natal? É, isso é verdade. Na verdade, o MLT é uma entidade pacífica que representa o trabalhador rural, junto com, representado aí pelo CNPJ, da associação APRO-A, e aqui nós temos o apoio do nosso companheiro BNE, do nosso vereador Jaime Rodrigues, que é o vereador que sempre esteve ao lado e apoiando aí a nossa instituição em todos os eventos, em todas as demandas, tem levado aí, tem nos representado, tanto no município quanto no estado, e a gente agradece aí porque, para muitas pessoas, parece pouca coisa, parece pouca, Ronaldo, mas na verdade é muito, representa muito para nós, representa muito para as pessoas, porque assim, é uma cesta pequena, que parece pequena, mas é grande, num momento como esse, ela vem representar muito, é pouca coisa, mas significa muito. Aliás, eu vou mostrar para quem está em casa acompanhando o site Araguaia Notícias, é uma cesta caprichada, vem até com doce, panetone, não é isso? É, tem doce, tem arroz, tem feijão, tem trigo, óleo, tem doce, tem macarrão, tem bolacha, tem bombom, são, é uma cesta, panetone, é uma cesta que parece pequena, mas ela é grande, a caixa é bem recheada aí, a gente agradece aí o governador, a primeira dama, como eu disse, as pessoas que estão representando aí, o BNE Marco Silva, o Max Russo, a gente não pode esquecer, que é o deputado Max Russo, né? Exatamente, o nosso deputado, que aí, né, sempre nos apoiou e nos reconhece, né, também, né, inclusive a gente está numa peleja aí, né, para que a gente receba aí uma patrulha mecanizada para atender a demanda dessas famílias. É verdade, as famílias aqui estão agradecendo ao governador Mauro Mendes, à primeira dama Virginia Mendes, ao deputado estadual Max Russo, olha, é uma cesta que realmente, como vocês estão vendo, ela é bem completa, com vários ingredientes, são famílias aqui do assentamento Vilmar Pérez, que eu estou vindo pela primeira vez, quero parabenizar vocês, que eu já vi algumas produções aqui, é muito interessante, sem dúvida alguma, e lá do Passa 20 também. Vereador Jaime, o senhor que é do MDB, está sempre ajudando a toda a região, junto ao governador, é importante o Natal sendo atendido à comunidade Barra do Garças? Sem dúvida, Ronaldo, é muito importante, aqui são pessoas trabalhadoras, aqui desse assentamento, Vilmar Pérez de Faris, e são pessoas que estão começando aqui, e essa ajuda é muito importante, estão começando a produzir, né, e é um incentivo a mais para eles ficarem aqui na terra. Então, uma cesta representa muito, como disse aqui o João Batista, é um, parece pequeno, mas representa muito aqui, para essa comunidade. Então, parabéns ao governador, parabéns ao Marques, o BNE, que tem nos ajudado bastante, a primeira-dama Virgínia, que é uma pessoa que é sensível a essas causas populares, e tem ajudado bastante. Parabéns e obrigada a todos os políticos envolvidos. É verdade, gente. Esse programa Ser Família já atendeu mais de 100 mil famílias em Mato Grosso, com aquele auxílio, igual o auxílio que tinha do governo federal, durante o período da pandemia, e agora continua levando a cesta, o atendimento às famílias que mais precisam no Estado. BNE, a gente sabe a importância disso para as famílias de Barra do Garças. Aqui na região de Barra do Garças, foram mais de mil cestas que vieram para entidades, sendo atendidas na nossa região? É, a importância é muito grande, né. Às vezes quem tem a condição não sabe o que uma cesta dessa representa para quem ele que realmente precisa, né. Então é um olhar muito bom da dona Virgínia, do governador Mauro Mendes, do deputado Marques, e atender esses pequenos produtores rurais. Eu conheço a realidade, porque já fui chefe do INCRA, é uma luta desse assentamento, né, Batista? Foi uma luta acampada por nós lá, iniciada por nós lá, e que hoje a gente vê o assentamento começando e pode, de alguma forma, colaborar, né. E aqui, realmente, a gente vê que essa cesta vai chegar na ponta para quem realmente precisa. Então a gente fica muito mais feliz em poder, de alguma forma, colaborar ainda mais. Olha, as famílias estão aqui, todo mundo no ritmo do Natal, se preparando. Qual que é o nome do senhor? José Eranildo. O senhor José Eranildo vai ajudar bastante nesse Natal o senhor, né? Com certeza, agradecendo aí o governador, a primeira-dama, o deputado Marcos Russo, o vereador que tem nos ajudado aí. Nós já estamos aqui na luta há quatro anos, o MLT, o senhor João Batista aí, que a gente teve acampado um monte de dias ali na Ponte Queimada, e nós estamos aqui na luta. Agradecer a todo mundo que lembrou da gente aí. Tá certo. Qual que é o nome da senhora? Maria de Lourdes. Dona Maria, a senhora também está aqui assentada? Eu estou, sim, aqui já há quatro anos, graças a Deus. Agora ganhou reforço para o Natal, essa cesta é boa, né? Ih, chegou bem na hora, que esse é o dia que nós precisamos mesmo, né? Que felicidade. Eu agradeço a todos que colaboraram com a gente. Tá certo. Qual que é o nome da senhora? Ivonete Maria da Silva. E a senhora, Dona Ivonete, já está há muito tempo aqui também? Há quatro anos morando aqui. Essa cesta também vem numa boa hora? Ótima, ótima mesmo. Chegou na hora certa. Tem até uma goiabada, tem panetone, né? Tem gente aqui fazendo festa que tem bombom. É, é interessante. Adora também, né? Foi muito bom, muito bom mesmo. É verdade. Agradeço a todos que colaboraram, né? Você gostou? Tem bombom lá na cesta, né? Adorei, gostei demais. Qual que é o teu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz, gostou. Qual que é o nome da senhora? Eleusa. Dona Eleusa, uma cesta como essa ajuda vocês que estão aqui, né? Como ajuda? Porque eu estou desempregada, meu esposo, nós vive da terra, tem quatro anos que nós moramos aqui. Agradecer o doutor Jaime, o senhor Batista, né? Os demais que ela lembrou de que nós moramos aqui há quatro anos. E minha filha ficou feliz por causa do bombom, né? Olha que coisa boa, né? Aqui o pessoal já está começando a produzir. Já vi algumas hortaliças, já tem plantações de abacaxi. O que está tendo aí mais? Tem abacaxi, criamos porco, né? Tem quiabo, giló, tem pato, gansos, mandioca, farinha, porvilho, né? E tem piqui também, né? Falta vocês virem mais vezes conhecer nossa produção. Vamos sim. Gente, está aí a felicidade de todo o pessoal aqui do assentamento Vilma Pérez. Estou muito feliz em estar aqui neste local. Agradeço o convite do Jaime, do BNE, de estar mostrando para a sociedade que Barra do Garças vai além do que a gente vê no nosso centro, na cidade, nos nossos bairros. Temos assentamentos, os distritos que estão recebendo toda a atenção. Obrigado, governador Mauro Mendes, a primeira-dama Virginia, o deputado estadual Max Russe, que é o grande defensor da nossa região do Araguaia. Está aqui, ó, o Ser Família, realizando o sonho de muitas famílias neste Natal. Um Natal de esperança para que 2022 seja melhor ainda. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Para todos!